Oi, oi, gente! Eu sou a Caterine e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, gente, eu vou invadir a casa da Jaque Sobrinho. Não é do meu feitio fazer esse tipo de coisa e ficar invadindo a casa dos outros. É verdade. Mas é a Jaque Sobrinho, gente. Ela é tipo a Xuxa da nova geração. Não sei se vocês sabem, mas ela acabou de se mudar. Tá numa casa nova, bonitona, tá, inclusive. E aí eu descobri onde é. E vocês acham mesmo que eu ia descobrir onde é e não ir lá visitar com meus próprios olhos e levar vocês junto comigo? Então já vai deixando muito like no vídeo, se inscreve no canal, ativo sim pra vocês não perder nenhum vídeo que eu posto. E vambora, gente, porque a gente não tem tempo a perder, entendeu? Hoje a missão é 007. Gente que invade a casa dos outros e faz esse tipo de coisa, eu acho que sim. Eu tenho que ter minha mochila aqui, que tá com muitos itens de pessoas que vai invadir a casa dos outros. O que é que leva, assim, quando a pessoa invade a casa dos outros? Lanterna, esse tipo de coisa? Não tem. Meu olho, ele tá muito vermelho, ele tá irritado, eu não sei o que que é. Eu já conversei com ele, já perguntei por que que ele tá dessa forma. Se ele tá chateado com alguma coisa que eu fiz. Mas tá irritado, entendeu? Então assim, já tô medicando ele pra ele ficar mais calmo. Então assim, não fiquem preocupados. Porque sempre tem uns comentários assim. Catarina, o que que eu vou com o seu olho? Tá irritadinho. Meu óculos, super disfarçado. Ninguém vai saber que sou eu. E não mora, eu pedi meu Uber. Ninguém vai saber que sou eu, gente. Tô super disfarçada. Aquela, já ninguém vai me reconhecer porque ninguém me conhece. Fiquei triste um pouquinho, porque eu tava no lugar, tu não tá me reconhecendo. Quem é você? Quem é essa pessoa aqui na minha casa? Eu não conheço. Calma, filho, sou eu ainda, ó. Mamãe, é mamãe ainda. Mona, você é maluco? O meu Uber já tá chegando e eu tô levando uma caixa de papelão pra me ajudar nessa aventura. Porque assim, com a caixa de papelão, olha só. Não dá pra viver, ninguém vai me reconhecer. Eu vou estar escondida, entendeu? Então tô levando essa caixa de papelão pra me esconder. Cadê eu? Cadê eu? Subiu? Subiu. Eu espero que o cara do Uber aceite a minha caixa de papelão, né? Pô, cara, só uma caixa pequena, uma caixa pequena. Gente, olha o tamanho da caixa. É do meu tamanho mesmo pra me esconder. Ai, meu Uber tá lá na porta. Tem problema eu levar a caixa de papelão? Não. 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 Eu acho que é isso aqui. Obrigada. Acabei de chegar aqui, galera. Eu acho que é essa casa. Como que eu vou saber se essa casa eu acho que é? É essa casa. Gente, que casa aroã é essa? É tão grande essa casa que eu acho que eu vou entrar lá e ela nem vai me ver. É verdade. É muito grande. Dá pra passar despercebido aqui, galera. Vocês não estão entendendo, não? Gente, eu tô nervosa. Eu nem que vai ver a casa de ninguém assim. Meu Deus. Aqui é o portão. Gente, que portão shake. Pelo amor de Deus. Olha que portão shake, gente. Uau! Não vai dar pra entrar, gente. E agora? Olha só. É de... Qual o nome disso? É tecnológico. Será que não tem um muro pra gente pular? Não tem um muro? Cara, eu acho que eu consigo pular isso aqui. É muito tranquilo. Muito tranquilo. E agora, gente? Não dou altura. Galera, o porteiro vai aqui perguntar o que houve que tu tá aí pulando o muro. Aí eu falei, não, moça. Eu moro aqui. Eu sou moradora. Tô por um pouco, não sou presa. Meu coração aqui, ó. Não passou. Tô nervosa, tá? Ai, sério, gente. E agora? Eu vou ter que desistir. Cheguei até aqui pra desistir. Oh, não. Tá lá perto. Eu tô aqui. Consegui. Xiii, vai lá embaixo. Deixa eu pegar minhas coisas. Peraí, gente. Meu Deus, eu tô acreditando. Cara, quem deixa a porta da casa aberta? Pelo amor de Deus. Quer ser assaltada? Ai, meu Deus. Com medo, deixa eu fazer barulho. Olha, a roupa eslavando. Que higiene. Vem, vem, vem. A casa dela. Olha isso. Olha só. Olha só. Eu vou roubar tudo. E vender. Dá o LX. Uou! Gente, que mansão. Olha isso. Tá precisando da cabeça suja, né? Pelo amor de Deus. Olha só. Olha só. Meu Deus. Me viram. Me avistaram. Me avistaram. E agora, gente? E agora? Tá latindo. E agora? E agora? Eu não sei o que eu faço. Ai, meu Deus. E agora? Eu vou me esconder, que ela tá vindo. Pelo amor de Deus. Eu sou o que eu faço. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí. Vem, Dion. Deixa eu na bessa aqui. Ah, gente. O que é isso? Essa caixa aqui? SOUPREZE! 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 Joe! Joe! Joe, que que isso? Joe na nossa casa, velho! Gente, que mudança é essa aqui? Que que aconteceu? Que isso, filho? Que isso a pessoa que invadiu aqui a casa? Do nada! Oi! Foi o cara que eu venho aqui! Oi! Boa, tia! Aproveitar que você já tá aqui? Cuida do meu filho! E agora o que que faz pra mim? Que cara de desespero dele! Droga, gente! Que que a Lili me identificou! Cara, como é que você não me jogou na corda? Pelo amor de Deus! Eu não sei que você entendeu! Eu sei que eu invadiu a sua casa! Deu pra entender bastante! Você gostou? Sim, tem de cara com uma caixa no meio do negócio aqui! Como era uma caixa? Era eu! Que isso, né? Vamos embora então! Ué! Tu vai embora? É! Como assim? Tu veio só pra invadir e invadir e ir embora? É que tu não me convidou, né? Duvido! Agora que eu chegar aqui, gente, vamos gravar o vídeo! Tenta só! Vamos ver com essa caixa aqui pra poder gravar o vídeo hoje! Tá! Bora, bora! Tá bom! Tem almoço? É o que? Tu tem almoço! Sumiu! Uma criança! Deu pra... Vem aqui uma olhadinha! A gente tá fazendo um peixe! Você chegou numa hora boa, tá, Cat? Graças a Deus! A gente tá fazendo um peixinho hoje! Ai, que delícia! A gente... Você deluida! Eu tô fazendo um peixe! A gente tá fazendo um peixe pra vocês! É, a gente tá aqui preparando um peixe! Vou comer agora! Juro, vou comer agora! Ah, então eu cheguei exatamente na hora perfeita! Ai, então tá bom, né, gente? A gente foi convidado pra ficar... Êêêêêêêê! O John estava comendo aqui, ó, gente, e largou a comida dele. Tô cagado de fome! Êêêêê! A Cat consegue dar comida pro John? Não sei. Você quer ir gastando mesmo? Rurururu... Rururu... Rururu... Ai, que coisa linda, Gabriel Motti! Um helicóptero aí... Eu quero sim... Não me abra... Que coisa linda, meu Deus... Aprovada pra ser mãe! Hum, tá bem boa, né? Ah não, 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 sério. Desculpa. Estão transformando aqui a Cat numa boneca pra nossa novelinha que a gente vai gravar. Porque ela não foi aquietou, né? Apareceu aqui em casa sem gravar. É claro. Olha só a minha maquiagem como ficou. É. Fica pronta, a franjinha foi. Olha o cabelo, aqui o meu cabelo natural. Nossa, essa peruca é muito... Você estragou o meu cabelo, ele tava bonitinho. Olha o que você fez. Tá bom, vou deixar você fazer sozinha. Eu falo assim, a Jack me transformou. Mas cara, impossível. Eu não consigo. Eu não tenho habilidade pra fazer essas coisas. É, realmente. Eu mesma me transformei numa boneca. E você, fala do seu personagem pra galera. O meu personagem é uma adolescente que ela, assim, teve uma boneca quando ela era criança. E aí essa boneca... Ai, tá gostando da sinopse? Cara, tá vendo? Ela criou vida. E eu nem sei que ela tem vida, gente. Eu não sei que a boneca tem vida. E eu vou jogar ela no lixo. Aí chegar no lixo, vai ter um lixeiro. O lixeiro vai pegar a boneca e... Quer contar a história toda? Deixa que eu lembrei pra ela assistir também, né? Gente, se vocês gostaram muito... Você tava contando a história... E depois, o lixeiro chegou. Falou que não gostou do que... Então, essa história toda. Vocês gostaram dessa sinopse? Vai lá no canal da Jack assistir, né? A boneca boturada do lixo. Ah, o que é achando no final de jogada aqui do prédio? Para! Vocês estão vendo esse vídeo? Eu sobrevivi. O que a gente faz? Eu? Não sei. Eu vou ficar ouvindo essa voz o vídeo todo? Eu? Não sei. Gente, o que a gente não faz assim pelo entretenimento? Já tem duas horas que a Jaqueline me esqueceu aqui dentro da caixa. E ela tá aqui, ó. Curtindo. Curtindo. Cadê ela? Isso é mal-strato. Pode sair já? Calma aí. Ainda aqui, gravando. Nem parece, né? Do tão bonito. Não assim de vadia também. Ah, tá. Mas ela permitiu, né? Então, não é invasão mais. É verdade. Que lindo. Ai. Vocês querem ver? Sim. Olha só, gente. Que coisa linda. Um quartinho de príncipe. Brinquedos. Olha. Caramba. Quanto brinquedo, né? O que é isso, Jaqueline? Você tá filmando na hora errada. Tá filmando na hora errada. O que é isso, gente? O que é isso? Primeira mão. Vamos fazer o teste agora. Tá lá, gente. Gente, vocês só vão entender se vocês foram lá. Foram lá. Foram lá? Vocês foram lá. Quando vocês foram lá... Assiste. Isso, gente. Lá no vídeo, ó. Vocês vão entender tudo. Vocês vão ver o resultado disso. Caramba. Gente, muito lindo. Olha só. Uau. Ai, que linda essa roupinha. Eu vou fazer em Nova York. É. Cara. Essa daqui também. Vem conhecer o banheiro. Olha. Vem fazer teste aqui. Já invadiu mesmo? Pode invadir, mãe. Uel. Caramba. Galera, aqui tem um quarto. Um quarto de visita. Uau. Caraca, a visita tem mó TV. É que dorme aqui. É aqui que eu vou dormir, né? Tá. Tirei. Cara, isso era pra ser uma gravidez? Pô. Não. Não é perfeito. Alá. 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 O que houve? Desculpa, gente. Eu dei uma topada aqui. Ai, Tadinha. Tô. Tô. Uau. A gravidade tá batendo. A gravidade tá batendo. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Não precisa ficar com medo de mim. É o Chucky. É o Chucky. Qual o meu nome, Valentina? Chucky. 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 Ai. Chucky. Acabou as gravações agora, gente. E o que eu mais quero fazer é isso aqui, ó. E a roupa ficou muito suada e Valentina. É isso. Você gostou que você ganhou uma boneca nova? Tenho. Gente, vocês salvou a entrega se vocês forem lá assistir. Fala. Vai lá assistir a novelinha. Fala. Sim. Vai lá assistir a novelinha. Deixa o like. Deixa o like e deixar até o comentário aqui. Isso. Ai, poxa. Nem ficou direito aqui. Não. Só cheguei aqui muito tarde. Invadi a casa de Jacqueline. Fiquei aqui pra sério. Foi isso. Muito obrigada porque assistiu o vídeo até aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui e você ainda não foi assistir a novelinha, cara... Corre agora! Coneca aqui do show que merece... Merece um like. Se inscreve no meu canal. Ativa o sininho pra vocês entenderem nenhum vídeo que eu poste. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.